Muito bem, outra ganhadora, outra participante do programa Apoio do Povo que ligou, participou através do 3062-6248 Elizabeth Costa de Brito, que mora na rua Contorno Sul número 175 do Planalto Calcaia foi a ganhadora de mais uma cesta básica, né? Ela ligou, participou e também ganhou nos acompanhando aqui também ao vivo, nas lentes da TV Calcaia Vem cá, vamos chamar aqui a ganhadora, já que a gente não foi até a casa dela ela veio até a redação da Rádio Metropolitana, até o nosso estúdio pegar aqui a sua cesta básica, medicidamente Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus Estava o fim do programa no momento do sorteio? No momento não, mas eu sempre acompanho, ligando todo o dia porque eu trabalho aqui na Calcaia e tenho a agradecer porque no momento eu estava precisando mesmo Beleza, que bom, isso aí é que é bom Ligou, participou e também ganhou Eu queria só que tu refletisse o teu nome completo e o endereço onde tu mora para demonstrar a seriedade dessa promoção do programa Apoio do Povo É Elizabeth Costa de Brito, Planalto Calcaia, 175 e eu desejo muita audiência Obrigado para ti, continua ligado com a gente Com certeza Viu? Continua ligado, um abraço para todo o porco livre Lá do Norte do Planalto Calcaia, tá bom? Boa sorte para vocês Obrigado Me pedi aqui novamente o nome dela Elizabeth Costa de Brito Boa, contorno sul, 175 Planalto Calcaia Recebendo das mãos do Gegê Entrega ela, Gegê Valeu, obrigada Entrega ela, Gegê Entrega ela A cesta básica promoção do programa Voz do Povo em parceria com o supermercado Gegê Sempre o menor preço para você Com vocês aí no estúdio Obrigado